O tour, ele fala muito sobre a arquitetura, sobre quem foram as pessoas que criaram cada obra, cada prédio. Então, uma das curiosidades que a gente está aqui agora em frente é o edifício Matarasa, que é a atual sede da Prefeitura de São Paulo, que é a maior fachada em mármore travertino italiano do mundo. 15 anos atrás, mais ou menos, eu me formei em arquitetura e fui fazer uma viagem, no final da faculdade, fui fazer uma viagem para a Europa. E aí eu estava em Barcelona, num museu, escutando via áudio as informações sobre as obras de arte. E aí eu estava com aquela história dos monumentos, dos edifícios de arquitetura na cabeça fresquinha. Falei, pô, por que não levar esse áudio, essas informações via áudio, para as ruas? Então, a gente vai passando em frente aos edifícios e recebendo explicações sobre cada ponto turístico. Cada grupo sai com dois monitores. Um que vai acionando o áudio, cada ponto que a gente para, o monitor vai acionando a faixa, de onde está, por exemplo, se está na frente do viaduto do chá, ele vai acionar o áudio do viaduto do chá e todos os participantes vão escutar, ao mesmo tempo, via rádio, as informações desse atrativo. O projeto já atendeu mais de 3 mil pessoas, nessas duas rotas. E o perfil vai desde crianças até senhores e senhoras, porque a gente consegue atender com uma cadeirinha, então a gente tem duas cadeirinhas para criança. E o passeio, como ele é tranquilo, não tem nenhuma subida, ele respeita qualquer faixa etária. Hoje nós estamos com duas rotas, inaugurando a terceira rota na semana que vem, que é a Rota Ibirapuera. Então é Centro Histórico, o Centro Velho, Avenida Paulista e Parque do Ibirapuera. Nós temos 5 horários por rota. Então, às 9 da manhã, 10 e meia, meio-dia, 1 e meia e 3 horas da tarde. Para participar do Bike Tour SP, basta se inscrever através do nosso site, biketoursp.com.br. Lá você escolhe o dia, horário e a rota do passeio. A gente pede 1 kg de alimento de doação no dia, que é revertido ao Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes. E aí E aí E aí E aí E aí